As presentes é da casa, o Atlético do Portugão e o visitante da Associação Desportiva Ovarente. Pavilhão da Tapadinha que tem no seu campo de esquerdo a figura dos seus grandes jogadores do passado, Avonim do Carmo, portanto a designação deste pavilhão oficial, pavilhão Avonim do Carmo. E hoje aqui, um dia de festa para o Atlético do Portugão, que recebendo uma equipa da divisão A1, que são da A2, comemora hoje os seus 51 anos, portanto, e desde já, os parabéns à comatividade do Atlético Lugue de Portugal. Curiosamente, o Atlético apresenta-se na sua máxima força, ao passo que a Associação Desportiva Ovarense se encontra desfocada de três dos seus melhores jogadores. O que, a partida, se sente via que houvesse uma superioridade do Ovarense como elemento preponderante da A1 e também como grande candidato ao título principal. Mas, dadas estas ausências, prevê-se que o equilíbrio seja muito maior. Connosco está Mário Silva. Mas, antes disso, temos já os cinco iniciais. Bert Beisbane, um americano de grande categoria ao serviço do Atlético. Jorge Simões, o base número 10. Ken Wilson, o extremo. Luís Baganha, um segundo base. E John Fedor, o outro americano de 2,5 metros. A equipa do Ovarense, com Ceixa, Xungo, Pedro Nuno, Miller e Rui Nacpé. Mário, as primeiras impressões em relação a este encontro. Contar para o Sr. Cotinho, ao contrário do que teria de prever, o Atlético terá hoje bem mais possibilidades de ganhar o encontro do que teria à partida. Tudo isto porque Blackley e Ito Ferreira não vão poder atuar. A Associação Desportiva Ovarense foi surpreendida na sexta-feira à tarde com um fax da Federação em que o Conselho de Disciplina deliberava manter a pena aplicada à Lei Stringfellow e a mesma, portanto, deveria cumprir o atleta, a pena que tinha sido suspensa pelo Conselho de Jurisdicional. E a pena é essa que é de sete jogos, dos quais o Atleta já cumpriu três, depois recorreu e o castigo foi, aliás, ficou por eficiências de organização de inquérito, foi adiada, digamos assim, a sentença e, portanto, agora esta nova sentença que pode lançar alguma confusão, visto que o Ministro de Disciplina foi impedido hoje de estar aqui assim presente e de representar o seu clube, quando ainda esse inquérito não teria sido feito, o educador não teria sido ouvido e outros trâmites que realmente se deveriam ter realizado. A equipa da Associação Despertiva ao Varense fez-me chegar exatamente o indicado, dizendo que não concorda com esta atitude, não concorda com esta forma de realização, não põe em causa, se tem havido ou não, culpas de Lei Stringfellow na viagem ao Brasil para se juntarem à Associação Nacional, mas tudo que terá que ser agobiado de uma ou outra maneira. Mas, como dizia, tudo isto vem a alterar a característica do jogo e, hoje, certamente, ao Varense não poderá fazer a rotação dos jogadores como faz habitualmente, certamente não poderá defender tão agressivamente como o defende, por norma, e, sobretudo, não vai poder explorar o jogo interior, já que não conta com o Blackley, o que faz com que o Atlético tenha grandes hipóteses de poder equilibrar esta partida. Já temos, sobre a parte central do campo, os 2-5, repetimos, o Baze Ben, Jorge Santos, Ken Wilson, Luís Baganha e Fetor, de um lado, Seissa, Rui Schum, Pedro Nuno, Miller e Rui Anacneto, do outro. E prepara-se para um minuto de silêncio, um minuto de homenagem ao antigo dirigente do Atlético do Portugal e antigo árbitro também falecido durante esta semana, Vítor Coelho. Cumprido o minuto de silêncio sobre as ordens de Rui Ribeiro e Henrique Maia do Porto, as duas equipas prestes a começar o encontro. Esta é uma jornada que se realiza em parte, mas somente em parte, hoje com os jogos de Gueira e Mortão, Académicos, Tremas e Naval, Sangalhos, para o meio deste encontro. Amanhã, ao Iberenso Porto, que transmitiremos também em direto e, adiado de uma série de jogos da Ipica-Vitória do Futebol, no ginásio, Iberenso Porto, Estorio, Baramar e Alvão Barreirense, Cabo, Sangalhos, em virtude de estas equipas terem jogadores angumanos que estão a representar o seu país no campeonato africano. Primeiro lançamento a ficar curto de Ken Wilson, contra-ataque, Pedro Nuno a entrar na sua zona atacante, um lançamento em profundidade e ceixa a falhar a primeira, a sofrer falta e a não conseguir um sexto fácil nesta sua primeira tentativa. Cebente assistência de Pedro Nuno para o contra-ataque da Oberenso, com ceixa a ficar completamente liberto, mas a falhar duas tentativas, mas a sofrer falta e a ir para a linha de uma seguida. João Ceixa, hoje o jogador mais alto do 5 inicial da equipa da Oberenso, dada a ausência de Blackley com os seus 2 metros e 4, 2-0, portanto, a Oberenso a ir para a frente, a Oberenso que abre a sua defesa e procura pôr muita pressão. Alguma dificuldade, perda de palma, já ganharam com esta sua agressividade. E novo contra-ataque com ceixa a marcar. E o Atlético a ficar preso face à agressividade da equipa contrária, defendendo peramente todo o campo. Mesmo desfalcado, a Oberenso mantém as mesmas características defensivas, isto é, pretende pressionar o portador da bola e pretende criar situações 2 contra 1 que estão a resultar plenamente, porque o Atlético não está a conseguir sair dessa pressão defensiva. Rina Kometo é o poste que procura ali o bloqueio para a entrada de Müller. Müller que não vê coroando o seu lançamento e em seguida faz falta sobre face-band. Primeira falta de Müller. Quando são decorridos 1 minuto e 5 segundos, nova pressão todo o campo por parte da Oberenso. Tentativa de Pedro Nuno, trocando a marcação com o Rui Chumbo, que fica para Baganha. Fedor entrar para uma linha de fundo, ultrapassar ceixa, atirar a sua ponta. Primeira ponta, ceixa. Para a linha de dança livre, John Cuddle. E a repetição da chegada. Um bom movimento atacante por parte do jogador americano ao serviço do Atlético. E é inteligente da sua primeira tentativa de lançamento. E nem à segunda consegue marcar o primeiro ponto para a equipa do outro lado. 4-0. 2 minutos e meio, 1 minuto e meio jogados nesta partida. Pedro Nuno trabalhando com ceixa. Corta o chumbo. Rina Kometo trabalhando com Pedro Nuno. E passos de Rui Chumbo. Nesta recepção, seguiu a adquirir, mas para ao menos os dois temos. O chumbo de marcação sobre o face-band, que se encarrega do transporte de bola e as coisas esmerceram-se imediatamente. Claro, este jogador tem uma técnica bastante boa e como viu que havia problemas no transporte de bola, tomou para si a iniciativa e agora vai concretizar, obviamente, tentar. Muito bem na tabela defensiva, ceixa a conseguir superiorizar-se face aos 2 metros e 4 do Fedor. Rui Chumbo trabalhando com o Müller. Face-band é que é o marca. Muito bem, ceixa envolvendo com o seu drivo Fedor. Fedor. Que faz aqui a sua primeira falta. Proposição da bola na linha de trama através de Müller. Rui Anacleto para a recepção. Depois a bola a chegar ao pequeno base, Rui Chumbo. Pedro Nuno trabalhando com ceixa. Entrada pela linha de fundo, ficar completamente parando e fora da jogada Luís Baganha. E a começar muito bem a equipa da Overente. Começar sobretudo a defender bem. E ao defender bem tudo parece simples. Defende bem e as situações parecem simples de concretização no ataque. E ao contrário do que temos visto noutros jogos, a Overente parece mais calma quando é em situação de 5 para 5. Estão a fazer mais passos que o habitual. E agora a entrada. E finalmente o primeiro susto para a equipa do Overente Group através de 4º Base Band, 27 anos, a 1,96 metros. Falta do jogador número 12, Luís Baganha. Segundo movimento de envolvimento do Chumbo. E ainda comete. Não arrisca aí para o sexto, pois a bola surge já para a ceixa. E Pedro Nuno a conseguir. E a terceira tentativa. E bem perto do sexto, Miller a falhar. E a tentativa de tapinha. Curiosamente, a bateram-se gigantemente no tabuão ofensivo os jogadores bastante mais pequenos do que o seu adversário, os jogadores da Overente. Ceixa, um bom movimento. Tanto ao ponto egoísta, face aos adversários que estavam de abril. Base Band, correndo o campo todo, de costa a costa, lançando o partido da Overente. É realmente um descemente jogador, Base Band. E depois a resposta de Pedro Nuno. Ruína que mete a ganhar mais um versão. Vai ser extraordinariamente importante na recuperação de bolas. Pedro Nuno no seu fim do seu lançamento triplo. Jorge Santos trabalhando com Pedro. Pedro a subir e a falhar. Bilo. Contra-ataque. E Rui Chumba tentar o triplo. Rui e Fedor fazendo uma poma presa. Um jogo extremamente movimentado, de um e do outro lado, com situações de transição rápida. Tal como previmos, o jogo está a ser extremamente rápido e as equipes estão a optar pelo contra-ataque em detrimento do ataque planeado. Penso que uma coisa que contribuirá para esse facto será o facto de que o Alvrenso não ter jogadores muito altos, o que faz com que o jogo encontre-ataque. E como o Atlético também tem o mesmo modelo de jogo, dá como resultado um jogo a alta velocidade e com muitas perdas de bola e lançamentos, alguns bastante despropositados. pequeno Wilson vai aparecer agora. Jorge Santos a tentar um triplo de pontos seguidos. E a passar para a frente a equipa do Atlético, que foi de um começo algo difícil. 6-0 a pôr agora 7-6. 7 pontos consecutivos hoje. A perder a vossa bola, mas esta depois ainda a ficar em Rui. Chumbo. O Chumbo a perder. Jorge Santos desmarcado completamente. Quase que iríamos em off-site a abenação a todo o resto da equipa. Arriscou. Jorge Santos arriscou tudo. E ficou só. O Atlético penso que está a adotar o mesmo modelo. O que é o Alvrenso. Está a fazer uma defesa muito agressiva e está a tirando também algumas posses de bola ao adversário. A defesa agressiva, mas somente em meio campo, ao contrário do Alvrenso, que tem estendido a todo o campo. Chumbo 6. Pequeno Wilson perante Rui. Muito bem. Uma capinha preciosa de Pace Gang. E novo roubo de bola do Jorge Santos. Nova posses de bola para o Atlético. 11-8. Jorge Santos ir até à linha final. A subir e a tirar uma falta de suma. Cabe o direto de Rui Chumbo. E vai haver agora uma substituição. Logicamente, Mário Leite vai tentar pôr alguma disciplina no jogo ofensivo da parte do Alvrenso. Entrando para o lugar de Rui Chumbo. Carlos Alquerque, o nosso repórter de pista. Como é que estão as coisas aí para os bancos de um e de outro mano? Bem para já. E no que toca ao banco do Atlético, José Cloto, tem de facto estado muito, muito enérgico neste início de partida. Nomeadamente, quando as coisas logo de início não estavam a correr tão bem como ele certamente esperava. E tem-se mantido a maioria do tempo de pé. Quanto a Luís Magalhães, técnico de Alvarense, também não tem estado muito sossegado. Nomeadamente depois deste período último em que de facto as operações se equilibraram quer para a equipa do Atlético, quer para o Alvarense. E num momento em que o resultado está em 11-8 para a equipa da Carlos. Carlos, há ali um problema qualquer com a mesa e a marcação. Será que irá ser ratificado o marcador? Este último lançamento seria 3 pontos. Não, mantém-se tudo na mesma. Faltam 14-35 para jogar. O resultado está em 11-8. Na linha de uma seguida, Jorge Santos. É muito o entusiasmo do público aqui presente no pavilhão da Tampadinha. Jorge Santos a reenhezar uma boa partida. O jogo está a decorrer ao seu gosto. Jorge Santos é um jogador que gosta de defender e sobretudo gosta de jogar a correr. Miller a tentar um triplo, conseguido. A aparecer agora pela primeira vez Miller com este lançamento de bela execução. Beganha a tentativa de triplo, não conseguido. Fedor a conseguir o ressalto, a falhar no entanto. Depois o toque precioso de Zaysa, Mário, a ser desarmado. Baseball, 3 para 1. Oh, Ken Wilson, não olhou para a bola e a olhar na tentativa de ressalto. Fedor muito bem a parar a Mee, Zaysa, mas este ainda melhor a conseguir converter. nova igualdade no marcador quando são decorridos os 6 minutos e 30 desta primeira parte. Jorge Santos, Ken Wilson tentando libertar-se ali da marcação do Rui, Fedor agora bem cá de fora a tentar aquilo que há pouco não conseguiu e a poucos centímetros do sexto. Miller para Pedro Nuno, Zaysa. Fedor empurrando descaradamente Zaysa e ia passar em julgado este movimento do defensor do Atlético. Pedro Nuno abrindo para Mário Meite e Fedor ir lá acima muito bem a tirar esta ressalto. 3 para 3, Mário Meite a conseguir o desarme de Ken Wilson. Miller, envolvendo o seu adversário, indo até o final e conseguindo converter. Não, falta atacante, considera o seu Zé Henrique Maia. E vão entrar dois jogadores na equipa do Atlético, o Paulo Sexto e o Luís Manso. Sim, sim. Sai da ganha e Jorge Santos. Ovarência e Atlético, curiosamente, não têm o que se pode dizer um jogador posto. Zaysa e Fedor não são o que se pode chamar um jogador número 5. Faz com que estes jogadores tenham tendência para jogar fora. Miller a ganhar o salto. Mário a entrar em contra-ataque. E a se crer falta de Paulo Sevilha. Nesta sua entrada sobre o mato esquerdo, a ser tocado na fase final. E temos o árbitro Rui Ribeiro a marcar a falta, o número 4, Paulo Sevilha. A repetição desta fase final, deste contra-ataque que leva agora Mário Meite para a linha de nação. 13, 13, relembramos esta segunda jornada do campeonato nacional. A cama em que pela primeira vez, Shilton e equipas dá um e dá dois. Há um que é constituída pelas melhores equipas nacionais. Há dois, pelas dez seguintes equipas. Baseband, entrando para uma linha de fundo, dando para Ken Wilson a ficar muito longe para o ano do sexto no lançamento deste jogador. Jogador naturalizado e passos de Pedro Nuno. Difícil em vez de usar esta situação, Pedro Nuno é queixar-se do critério de Henrique Maia. Parece-nos que com razão. Paulo Sevilha. Baseband, Paulo novamente. Luís Manso, trabalhando com Ken Wilson. E aqui uma intercessão, menina da oportunidade do Vila, que aguenta muito bem a proximidade dos jogadores do automatico para poder se converter. Nova. Nova Rolim Toma. E respondido por Paulo Sevilha dentro do mapa. José Clouto vai pedir desconto de tempo para o outro lado. E os dois primeiros tempos, os dois primeiros pontos para Ken Wilson. Nova igualdade no marcador. Na viagem, 15-16 neste momento para a equipa do Alvarens. Um ponto de vantagem. Milão. Bando para trás para Mário. A diretura para o canto para Pedro Nuno. A mão acertada. Baseband. Três para um. Ir até ao final e a sofrer falta de Mário Leite. E entretanto José Conto desiste. O técnico do Atlético desiste do pedido de descontento no comunicado do pesado mesmo, agora à mesa. Aqui temos a entrada do Pays Ben e a ponta sobre este jogador. E lembre-se que o professor José Conto, treinador da equipa do Atlético de Portugal, é filho de um antigo presidente da Federação Portuguesa do Básquetebol, Máximo Couto. Muito boa memória à frente dos destinos da Federação durante muitos anos. Outra verdade curiosa em relação aos treinadores é que, portanto, José Couto como Luís Magalhães regressaram a casa. Isto é, José Couto era o treinador do Valenses, que estranhamente acabou com o basquetebol e regressou ao Atlético. E Luís Magalhães, que treinou o Goeira-Mar e regressa este ano à Alvarense. Luís Magalhães e Ceixa, que no início desta partida foram negiados como antigos jogadores do Atlético de Portugal. Neste momento, 19-17, falta de Rui Anakmet. E a equipa de Alvarense, que se apresenta somente com nove jogadores, dadas as faltas de Top Ferreira contra o Memas, num pé e no seu joelho, de Blackley, com o calcânio afetado e, portanto, não podendo dar o seu contributo à equipa. E agora, Bazeban, ter uma ação de igual, plena de vigor e de oportunidade, é igualar novamente a partida. Bazeban e Miller protagonizam o grande duelo deste encontro. Nomeadamente, Miller tem, até à data, 100% em lançamento de 3 pontos, enquanto Bazeban tem convertido a maioria dos pontos do Atlético e sai novamente para o contra-ataque e novo ternouro. Muito bom lance em lançamento e ir até ao final. Muito bem, Mário Meite, com menos força, ganhando um metro de vantagem, aguentando a proximidade dos seus adversários e a partida a ser extremamente movimentada. Pão Sevilha para Luís Manso e, aqui, uma falta, a falta de Fedor sobre Seissa, reagindo de mão à tentativa de marcação do seu adversário, Fedor, fazer a segunda falta. Vão entrar Nuno Manarto na Obrança. O jogador número 7, lembremos que fez parte do quinteto inicial que defrontou a equipa do Benfica na Supertaça, encontro que transmitimos em direto e do qual, nos últimos segundos, a equipa do Obrança conseguiu uma preciosa vitória sobre a equipa do Suportes Boa e Benfica. E deu essa mesma competição a Supertaça, apesar de, o ano passado, ter sido só finalista da Taça de Portugal. Nuno Manarto é um jovem que, aos poucos, vai entrando na equipe do Obrança e já demonstrou, neste jogo, que tinha qualidade para fazer parte desta equipe do Obrança. Penso que necessita, sobretudo, de confiança. E o seu treinador, Luís Magalhães, é um treinador que, por norma, dá confiança aos jovens. Que o diga Pedro Nuno, que hoje é um ótimo jogador e deve muito ao seu treinador, Luís Magalhães. E a si próprio, não é? E a si próprio, não é? Então, as comunidades que mostrou... Portanto, a primeira, a segunda substituição da equipa do Obrança. Aqui, 7 em 15 para o Obrança, 47% e 8 em 21 para o Obrança em lançamentos de campo. Ainda em termos de estatística, Lance Mila, em 7, converteu 4, enquanto que Berte, em 6, converteu 4. São os jogadores mais dominantes das equipas. 6 a entrar na sua zona de ataque. O jogador do Obrança parado um pouco e foi reagindo. Aqui, a primeira vez que a bola chega às mãos de Mumbanar. O Sevilha a conseguir quase um desarme deste jogador. E 6 agora a tentar. E a tapinha. Muito bem a meter-se na tabela atacante. Lance Mila. Lance Mila era um jogador que, no primeiro encontro que vimos, só na parte final veio ao de cima, mas que a pouco e pouco tem vindo a demonstrar toda a justeza das suas credências. Aqui passam-se os marcados. Luís Mance. Fica com a bola na mão. Não concorda. Lance Mila era um jogador natural de New Jersey que tem um brilhante currículo como jogador tanto de Dyke School, de Liceu, como também do Universitário de Lila Nova. Penso que inclusiva será dos jogadores, atualmente a jogar em Portugal, que o melhor currículo apresenta. Mais uma falta nesta entrada de Paulo Sevilha. Segunda falta de Paulo Sevilha. 8'49. Chegante o tempo de 6.100 jogadores extremamente diferente. Muitas vezes internacional. Ken Wilson, ainda não foi desta. Seis está a conseguir a poste de pão. Rui Anakmet. Nos lembremos, nunca tanto tempo jogou Rui Anakmet de seguida. Certamente a Record, mas está a sair-se bastante bem. Sim, sim. E com o Envando e o tempo de salto. E com o tempo de salto muito bom e também com uma potência esta vez. prepara-se para entrar na equipa do Atlético Miguel Aralujo. A reduzir agora para 27'21. Quando o treinador José Couto sentiu exatamente isso, que Rui Anakmet está a ter uma tarefa importantíssima e, portanto, há que ter também, por acaso, um jogador nacional com grande defesa. A ida para o final, Luís Manso a reduzir para 23'27. 7'30 para jogar. Mário Meito controlando o tempo de ataque. O Manard a ir para o lado contrário. Miller a desprezer-lhe de chegar a bola. A entrada pela linha de fundo. E a acabar muito bem, muito sereno. E muito bom, diríamos, Luís Manso, na marcação a este jogador da equipa do Alvarense. Visto que lhe deu completamente a linha de fundo. E não surgiu qualquer tipo de jogo. 2 contra 1. A libertar-se muito tempo. E agora a marcar aqui 2 pontos a ter o resultado em 25'29. 7 faltas para a equipa do Alvarense. 6 faltas para a equipa do Atlético até este momento, quando entramos nos últimos 7 minutos desta primeira parte. 6'30 para Rui. Miller. Bom movimento. Ken Wilson a subir e a conseguir a posse de palma. E alguns tantos. Os melhores marcadores até agora são, naturalmente, Miller com 14 pontos e Berto, por parte do Atlético, com 12. Fedor, a fazer mais um ao passo. Esta não conseguiu chegar às mãos de Ken Wilson. Muito nervoso hoje, Fedor, o jogador que está a acusar, digamos assim, a responsabilidade deste encontro perante uma das melhores equipas nacionais. O Atlético, quando de fronte ao Alvarense, debilitado, aumenta a responsabilidade. E penso que o jovem norte-americano está a acusar essa responsabilidade. Interceção. Incrível como perdeu a posse de palma a Fedor. E depois Rui a tocar a palma para o além das minhas minhas. E agora sim vai entrar com o número 6, Miguel Maruas. 22 anos, 1,96m. Rongardi Fedor. Miguel Maruas muito bem a ir receber esta bomba. Depois entrar na sua zona de ataque e a parar Luís Manso. Depois um passo com Guiano. Paulo Sevilha. Liga até o final. Novamente o equilíbrio no marcador. 29,27. O jogo continua corrido e é a situação de contra-ataque de um lado, hora de um lado, hora de outro. Este é um jogo do agrado dos jogadores e do público. Só que nem sempre é possível jogar a esta velocidade. Eu penso que isso terá naturalmente a ver com a falta dos três jogadores da Alvarense, nomeadamente o Lee e o Black. Faz com que as duas equipes estejam semelhantes em termos de estrutura e optem claramente por jogar em velocidade. Com a substituição, Jorge Santos espera o carregado com falta de Paulo Sevilha. A terceira falta de Paulo Sevilha. Como eu dizia, o facto de jogar em velocidade tem custos. E os custos têm a ver com o número de perdas de bola ou de tarnovas. O Atlético até à data já tem nove e o Alvarense, pelo mesmo caminho, vai que já tem sete. O Lee quase a conseguir esta próxima bola. No entanto, Miguel Marujo a ficar com ela. Brisbane, que se apagou um pouco por o decorrer desta primeira parte. Nando Santos trabalhando com Ken Wilson. Bom movimento e a falhar, Miguel, depois de uma assistência primorosa de Luís Manso. 30 a 27. Prestes a chegarmos aos últimos cinco desta primeira parte. Seissa, um bom movimento, um gancho com a sua mão preferida à esquerda e dois pontos e ainda a proximidade de fazer uma jogada de três pontos. Não sendo um poste, Seissa sabe jogar de postas para o sexto e, sobretudo, sabe aproveitar a sua mão mais forte que é à esquerda. Não muito atento a esse pormenor Miguel Marujo, tapando o lado pior. Defendeu-lhe um amigado e teve como consequência que Seissa se libertou facilmente para um lançamento que faça concretização. Cinco pontos de vantagem para a Alvarense. Ken Wilson. Rui ainda correto na sua frente. Indo até ao final, fazendo uma preciosa ajuda. Uma preciosa assistência para Miguel, mas antes a falta. E um mais um para Ken Wilson. Marcando o primeiro, terá direito ao segundo lançamento. João Seissa vem se exibindo a boa altura e já leva até ao momento concretizado de dez pontos com uma boa porcentagem de nove a quatro. Quatro convertidos em nove tentados. Rui ganhando mais uma reção. Mário Reito imprimindo mocidade ao jogo da sua equipa. Seissa. E Feisben a ganhar esta reção com grande autoridade. Mal passo interceptado por Rui na recuperação defensiva. Luís Manso bem perdeu, mas a bola continua a pertencer à equipa do Otmétrico. Quase, quase a roubar a cama, a bola do Nard. Feisben. Vai ser feliz deste lançamento. Tem um arco enormíssimo. Um autêntico arco-íris, como se diz na gíria do bando. Mas Feisben é um ótimo jogador, porque, vejamos, em caso de problema, Feisben conduz o jogo. Quando é necessário participar nos saltos, participa. Quando é necessário lançar, lança. Feisben poderíamos dizer que é quase o dono da bola. Faz tudo no atleta. Fernando Santos e Mário Leite. A falta de Mário Leite. Os jogadores da Overente castigaram-se um pouco com faltas. E um desconto de tempo, pedido por Luís Magalhães. Lembremos que a equipa da Overente se encontra desfalcada hoje aqui nesta primeira jornada que opõe Mugos da A1 com A2. Mugos da A2, o Atlético de Portugal, o Pulgo Down 1 à Associação Desportiva Alvarense. A Associação Desportiva Alvarense desfalcada do Tó Ferreira, com um problema de pé e nos seus joelhos. Do Blackley, jogador americano, que vem da época passada com uma mesão no calcânio. E ainda com o Lee Stringfellow, que, à última da hora, e através de um fax chegado ontem à sede da Associação Desportiva Alvarense, se vê impedido para cumprir o castigo que lhe foi marcado em devido tempo, Lee Stringfellow. A substituição do norte-americano de John Federer por Miguel Araújo, feita por o técnico José Alberto, tem toda a razão de ser, porque se não vejamos, o norte-americano até à data tem dois pontos convertidos, apenas dois ressaltos e já leva três ternovas, o que justifica claramente a decisão do treinador. Para a linha de não-se livre, Jorge Santos, as equipas a continuarem com a mesma constituição diante de um minuto querido. E 30, 32, 4 minutos e 18 para jogar, a não se entregar, nem uma nem outra equipa, um ponto ritmo gratidíssimo nesta partida. Os encontros que temos vindo a ver durante o período desta época, este é aquele em que o ritmo de jogo é mais inovado. As condições estão criadas, tudo está criado para que seja um jogo animado até ao fim e equilibrado. As equipes não defendem muito, mas tentam jogar rápido, mais do que defender, procuram uma posse de bola e jogarem contra-ataque. O chegante, agora sim, parece ter aprendido Miguel Maruos na oposição à jogada anterior de César. Esperou com a sua mão esquerda para tentar o desarmo, conseguindo o comandamento. O atletico no ataque procura, de alguma forma, jogar num sistema denominado flex, em que procura selecionar o lançamento para Pace Van. Mas só que este ataque necessita que se passe bem, que se selecione os passos. Nem sempre está a acontecer e está a haver muitos ternobras. E o jogo está um bocado confuso, algo confuso e muitas situações contra-ataque não concretizadas. E o Pedro Nuno prepara-se para entrar no Alvarense. Obrigado, Carlos. Seixa a ser desarmado para o Pace Van. Muitos erros de um e do outro lado. Jogar bem depressa é muito difícil. Bem depressa é difícil, isto é uma regra já muito antiga, bem depressa para o que a gente faz. Miguel, fazer uma pauta depois de falhar é um sexto que parecia fácil. Ser confortável por Ken Wilson. Segunda falta de Miguel Araújo. Entra Pedro Nuno para o lugar de Mário Leite. Aqui temos a repetição, a falta sobre João Cessa. Aí para a linha de Mance River. As duas equipas já ultrapassaram as oito faltas. A proximidade de Miguel Araújo e passar para a frente este 1 mais 1 de João Cessa. A falhar no entanto recupera Pace Van depois do toque precioso de Ken Wilson. O José Couto está a aconselhar calma à sua equipa. Vai que precisa. Bom momento. Miguel agora a entrar da posição de Costa de Alco. Recebeu um passo na altura precisa apitar e a conseguir 2 pontos. 35-32. Novo roubo de Boa. Jorge Santos a parar a Boa. Não sair o contra-ataque. Pace Van. Fazer uma assistência primorosa. E Miguel. Vai ser um jogador decisivo nesta fase da partida. Miguel Araújo é um jovem proveniente das escolas do Atlético. Que obteve sucesso quando nos escalões de formação. Nomeadamente porque jogavam neste modelo de jogo. Que era um jogo de grande entrega. Grande confiança. E muitas situações de contra-ataque. Isto é um jogo ao seu gosto. Vigão a receber. Entrar em contra-ataque. A parar. E é possível a meter. 8 pontos consecutivos para Miguel Araújo. O Atlético a destacar-se imitidamente no marcador. E esta fase ascendente a ser cortada por um desconto que tem pedido por o Luís Magalhães. Quando faltam 1 minuto e 29. E o Atlético tem a maior diferença sobre o gol. 7 pontos. Eu tenho a ideia de que o Luís Magalhães vai ter que alterar alguma coisa em termos defensivos. Se não vejamos. Berto. Aliás. Por santo estampar que o Atlético também fez uma adaptação defensiva. Agora muito mais com uma zona adaptada. Aqui a última jogada de Miguel Araújo. Mas diz, diz. Mas penso que Luís Magalhães vai ter que optar por marcar individualmente Berto e provavelmente entrar num sistema misto de defesa. Porque da forma como está não estão a conseguir parar o contra-ataque do Atlético e nomeadamente não conseguem parar Berto. 57% de lançamento de campo para o Atlético e 37% para o Atlético. Daí a justificância estes 7 pontos de vantagem da equipa do Atlético. Uma equipa da A2 superiorizando-se neste momento uma equipa da A1. Já não há grandes diferenças entre as duas séries de A1 e A2. E os pontos batem-se muito mais se uma das equipas joga com 3 jogadores de origem americana como é o caso do Atlético. E a outra só tem uma. Mas este sistema, penso que é um sistema curioso porque pode permitir a uma equipa da Série A2 ser campeã nacional. Seis sabe não ser feliz a ganhar a Ken Wilson na tabela defensiva. Fazendo amar com a sua boa condição. Agora é uma zona que a equipa do Alvarense põe mais a deixar liberto. o caminho para Ken Wilson. Ken Wilson que não acertou de fora e que agora procura colocar a bola bem junto ao sexto nas suas entradas. É um jogador já com muita experiência e como começou a falhar de fora evidentemente optou e novo roubo de bola para o Atlético. Falta, falta muito acionado para o Atlético. Depois se vê desarmado por Fernando Santos. Primeira pauta de outubro, aqui temos a refeição. Reparem, vindo detrás de Fernando Santos. E depois... a tocar Jorge Santos. Aliás, sistematicamente, não gostava de dizer Fernando Santos. O jogador se chama Jorge Santos. Digo desculpa. Aqui temos o José Couto. Já Alberto Couto. Dando indicações à sua equipa e agora Luís Magalhães. Já Alberto Couto. Aqui temos o Ressaltos. O elevado número de Ressaltos tem a ver, certamente, com o elevado número de falhanças das equipes. Isto seria curioso também saber o elevado número de tarnobras de parte a parte. 41 segundos e 2 décimos e os descontos de tempo, o segundo desconto de tempo para a equipa do Atlético. 41, 32, 41, 20 em centésimos de segundo tempo. Falta um tensão. Gol a marcar o primeiro. E a equipa do Alvarense de 32, 27 a seu favor. Neste momento, 42, 32. Portanto, 16 pontos consecutivos para o Atlético contra 0 da equipa do Alvarense. A fase menos boa. Não me parece ser boa estratégia jogar ao ritmo do Atlético. Tentativa de 2 contra 1. E Jorge a lançar a bomba contra o corpo do adversário. E a ficar na posse de bomba à equipa do Atlético. Com 21 segundos para concretizar o ataque. Bomba para Pace Band. E agora procurando 1 contra 1. Com a ajuda agora de 2 contra 2 de Ken Wilson. A zona a deixar Guibert para o triplo de George Sanderson. Presto a terminar esta primeira parte. Último desculpe. E uma falta sobre a entrada de Miller. Muito bem a equipa do Alvarense. Deixar para esta última tentativa o seu jogador. Que dá mais garantias, Miller, para a concretização final. Tal como o Atlético, na jogada anterior, deixou a decisão para o seu melhor jogador. Mas foi o Jorge Santos que fez o trato. Depois de toda a gente ter que ir por sobre o Base Band. Então estava à espera de... A estratégia passa por aí. A estratégia passa por aí. Não havendo lançamento exterior, a penetração e provavelmente a assistência dá como consequência um lançamento triplo. A proximidade de... Agora sim. Aí dá uma tentativa. Duas tentativas. Ainda deu tempo para isto tudo. E apalharem perto de vocês a possibilidade de aumentar a sua vantagem. Neste momento, 12 pontos de vantagem para a equipa do Atlético. Quando chegamos à opinião desta primeira parte. O nosso repórter dista, Carlos Mandão Alquerque. José Couto, 12 pontos de vantagem nesta primeira parte. Digamos que não estava à espera desta vantagem. Nomeadamente depois daquele período mais conturbado. Nos primeiros minutos deste primeiro tempo. Repara, a situação é esta. Primeira vez, há cerca de 9 anos ou 10, o Atlético tem pela primeira vez um jogo na televisão. Isto perturba toda esta gente da Alcântara. E, efetivamente, os jogadores também tiveram alguma perturbação neste meio. Penso que agora já conseguimos estabilizar o nosso jogo. Penso que temos tentado aproveitar os nossos pontos fortes. Tivemos um fator que não deixa de ser uma vantagem, que é ao Varense jogar sem dois dos seus norte-americanos. Mas o jogo de basquete, que é um jogo de cinco, é um jogo coletivo, em que muitas vezes as equipas que jogam sem os americanos se superam. E nunca podemos estar até à espera de facilidades em qualquer momento do jogo. Isto é uma equipa muito perigosa. É uma equipa muito perigosa e nós já temos a experiência da supertaça da Liga. De qualquer forma, há um fator adicional de motivação pelo facto de o Varense pertencer à primeira divisão. Penso que neste campeonato tem que existir sempre um fator emocional. O clube estava há muito tempo sem cá estar, voltou, regressou felizmente à primeira divisão. E todos os jogos têm que ser motivantes, porque estamos na primeira divisão. É na 2, mas também jogamos com as equipas da 1. No entanto, tivemos um supercalço esta semana, que as tabelas... O nosso personalismo ainda está em embrião. Ainda há estas dificuldades, porque... O que é que aconteceu de concreto com as tabelas? Quer dizer, não é nada de extraordinário nem de grado. Apenas treinem uma vez nestas tabelas de resto. Apenas uma vez? Apenas uma vez, porque os aros... As tabelas chegaram na segunda, os aros chegaram na sexta. Mas pronto, isto é o nosso profissionalismo que está em embrião. E nós temos que dar desconto a que estas coisas, estas falhas aconteçam. Mas é um alerta para, noutra situação idêntica, não haver estes percalços. Para nós melhorarmos, para o básqueto melhorar. Ficou alerta, de qualquer forma, qual é a receita agora para a segunda parte? A receita é a mesma, é lutar, lutar até ao fim. Sempre com o máximo de entrega e dignidade no jogo. E procurando fazer o melhor para ganhar. Nós viemos aqui para ganhar, sem estrangeiros, com estrangeiros. Nós viemos aqui para ganhar este jogo. Pronto, muito obrigado. A palavra de ordem do José Couto, técnico do Atlético, um clube que hoje está em festa. A equipa do Overemse já não se encontra aqui. Tentaremos falar com o técnico Luís Magalhães no início da segunda parte. E estas são as últimas imagens aqui da tapadinha, quando a vantagem do Atlético se cifra em 12 pontos neste encontro entre uma equipa representativa da A2, ou seja, das 10 equipas logo a seguir às 10 melhores e a equipa da Overemse, que é uma das melhores equipas nacionais, hoje algo desfocada. Com estas imagens, vos deixamos até cerca daqui a 10 minutos. Até já, portanto, o programa a prosseguir dos estúdios em Lisboa.